Vamos à escola, toda hora é hora, vamos à escola Aê galera maravilhosa, estamos chegando com o nosso É Hora de Estudar Leitura e Gênero Textual Fábula O mundo encantado das fábulas As fábulas são histórias contadas há muitos anos em várias partes do mundo Elas servem para transmitir uma moral, isto é, um ensinamento ou conselho Ah, espere um pouco, antes de começarmos este vídeo, eu quero pedir que você dê um joinha Compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal E toque o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos novos vídeos Ok? O cachorro e o carneiro Fábulas de Exopo Um cachorro levou um carneiro ao tribunal, acusando-o de não devolver um pão que lhe emprestara tempos atrás O carneiro defendeu-se dizendo que nunca pedira pão algum ao cachorro O cachorro disse então que iria trazer testemunhas Trouxe um lobo que testemunhou ter visto como o cachorro emprestara o pão ao carneiro Como diabos você pode negar o que vimos? Foi isso que o lobo falou E assim o carneiro foi considerado culpado de peixouro e condenado a devolver o pão ao cachorro Mas o carneiro não tinha nenhum pão E assim o tosquearam fazendo-o pagar com sua lã a quem nunca lhe emprestara nada Moral da história Cuidado com os que contam mentiras sobre um inocente e ainda as provam usando peixourios Fábulas de Exopo Ok galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal E tocar o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo Tchau, obrigado e até o próximo